Agora chega a hora de falarmos sobre esporte. Isso aí, Juan. É o Boletim Esportivo e quem comanda essa semana é o Davi da Frota. E aí, gente? Sejam bem-vindos e bem-vindas porque está começando mais um Boletim Esportivo. Vamos começar falando do nosso futebol cearense, que teve jogos importantes nessa semana. O Ceará recebeu a equipe do General Caballero pela Copa Sudamericana na última terça-feira e goleou por 6 a 0. Os gols foram marcados por Wesley, Zé Roberto, Kleber duas vezes e Mendonça, que também balançou as redes duas vezes. O Alvinegro volta a campo amanhã, às seis e meia da noite, contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza viajou até o Peru para enfrentar o Alianza Lima pela Libertadores e conseguiu uma importante vitória por 2 a 0, com gols de Moisés e Iago Pikachu. Agora, a equipe tricolor volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Fluminense no próximo domingo, na Arena Castelão, às 4 horas da tarde. E mudando de assunto, o estádio Presidente Vargas, mais conhecido como PV, será reinaugurado amanhã com o jogo Ferroviário contra o Botafogo, às 3 horas da tarde, pela Série C. O estádio passou por diversas melhorias depois de ser adaptado durante a pandemia como hospital de campanha para receber pacientes com Covid-19. E o aluno Jackson Xavier foi campeão das seletivas internacionais 2022 no último dia 13 de maio. Com isso, ele vai representar a Unifor nos Jogos Pan-Americanos Universitários, que acontece no México entre os dias 14 a 26 de outubro deste ano. Bom, gente, por hoje é só. O Boletim Esportivo vai ficando por aqui. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho